Então é isso meus amigos, domingo, último dia, 10 de dezembro, vamos terminar essa semana, uma semana de delivery à realidade, viu? Aqui na Califórnia, hoje, tem uns vídeos aí dos outros 6 dias, acompanha aqui no canal pra vocês terem uma noção. Hoje eu vou mostrar a milhagem inteira que a gente fez, tá? Quanto que a gente gastou de combustível? Mais ou menos quanto que a gente gastou de alimentação aí na rua. Muitos dias eu almocei e jantei em casa, tá? São 9h11, saindo um pouquinho mais tarde hoje, né? Domingo aqui, onde eu trabalho, geralmente a galera domingo acorda mais tarde mesmo, né? Então domingo geralmente eu saio mais tarde. Bom, pra quem já sei que vai perguntar, na Califórnia, onde eu trabalho, é Los Angeles, tá? A parte São Francisco é muito boa pra drive, tá? Uber e Lyft. Então se de repente você pensa em fazer Uber e Lyft, o bom é São Francisco, mas tem também os seus contras, né? Ando muito perigoso por lá. Por aqui, o delivery, ele tá um pouco melhor do que o drive, né? Mas como chegou naquele momento que eu já tinha falado aí uns 6 meses atrás, né? As pessoas vão vendo que o drive não tá bom, elas vão migrando pro delivery, né? Novos cadastros não estão sendo aceitos, tá? Então se você vai chegar novo pra fazer o seu cadastro novo, não vai conseguir vaga, vai entrar numa fila de espera. Então a galera que já tem, que é das antigas, né? Que já tem conta e deixou lá cadastrado, né? E tudo mais, já tinha lá o seu emprego e tinha um aplicativo ali, mas não usava. Já começou a usar, né? Pra poder terminar de pagar suas contas, pra poder complementar a renda. Então tá usando o aplicativo. Começou a fazer Uber. Tá vendo que a gasolina tá mais cara, manutenção tá mais cara, tá tudo mais caro. E os valores tão menores, não tão nem iguais, eles tão menores. Então o pessoal, ah, eu vou fazer um delivery, porque eu rodo menos, consigo ganhar um pouco mais, né? Às vezes tem uma gorjeta a mais ou a menos. Então isso faz com que tenha mais gente. E é aquilo, né? Lei da oferta. Quanto mais gente, menor você faz. Então a gente fazia uma média ali de 300, caiu pra 280, 250, 200. Hoje, você fechar 200 é um dia muito bom de 12 horas de trabalho, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Hoje a gente deve ir até ali umas 7,5, no máximo 8 horas aí. Vamos ficar direto, tá? Acho que eu vou passar na rua mesmo, tudo direto. E vou mostrando pra vocês. Já zerei aqui. E vamos nessa. Nenhuma, por enquanto. Todos os poderes ligados. Vamos ver quanto é que vai ser hoje. Bora! Bom, fechando a semana aí, meus amigos. 7,20. Acabei de abastecer aqui pra amanhã, segunda-feira. Amanhã começa tudo de novo. Acredito eu que eu vá fazer lift. A semana foi bem abaixo. Fizemos aí um pouco mais de 1.600, né? Trabalhando 7 dias na semana. Então, geralmente aí a gente consegue fazer uns 2,100, 2,200. Com 7 dias trabalhados. Então, conseguimos fazer aí 1.600, né? Deixa eu até ver quanto que a gente rodou ali. 923 milhas. 923 milhas em quilômetros. Dali 1.485 quilômetros, tá? 923 dividido pela média do carro, geralmente 48, né? Combustível tá 4,65. Gastamos aí 89 dólares e 41 centavos, tá? Dos 1.600 e quebradinho, né? 1.600 menos 90. Então, 1.500 menos... Acredito que a gente gastou aí uns 100 dólares aí de comida e tal. Café, né? Que a gente toma na rua. Então, tivemos um lucro líquido aí de 1.400, claro, né? Ainda tem que botar aí na balança os gastos, né? Com o veículo, né? Desgaste, essas coisas todas, né? Manutenção e tudo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia aí de uma semana, né? Lembrando que meus aplicativos, eles são... Principalmente a DoorDash, que é o meu aplicativo principal, né? Ele é um aplicativo aonde eu sou top dash, hein? Eu tenho prioridade nas ordens, eu tenho um aplicativo muito bom na mão, né? A Uber é um complemento, né? A Grubhub menos ainda. Nem utilizei essa semana, não fiz nenhuma entrega na Grubhub essa semana. Então, pra vocês terem uma noção aí de, entre aspas, né? Uma média, que não é uma média, né? Se hoje você chegar aqui, você pode fazer esse valor, mas acredito que seja muito mais difícil, né? Começando agora. E aí, como eu consegui fechar aí 30 e... Fiquei 60 horas, certinho, 59 e 45, 60 horas online, só na DoorDash, tirando a Uber também, né? E fiz ali 33 ativos, né? Amanhã a gente recebe o valor aí complementado. Eu vou estar recebendo aí uns 170, 200 aí de complemento da semana da regulamentação, tá? O que mais? E, como eu falei, né? A partir da semana eu estou querendo fazer uma grana extra, né? Natal, presente, né? Então, já estou rolando aí com a patroa aí o que a gente vai trocar de presente aí, né? A gente sempre escolhe e tal, então é um gasto maior. Então, vamos ter que fazer um dinheirinho extra. Como eu fiz as 33 horas ativas, já consegui eliminar uma boa parte ali. Ainda está faltando ali 25 de média na semana e estou devendo mais 10 horas ativas, né? Ver se eu consigo tirar essa diferença essa semana agora, né? Porque aí eu fico 25, 25, faltando duas semanas certinho para ganhar o plano de saúde em janeiro, né? E 25 horas semanais ativas. Eu tento aí na última semana, na penúltima semana já, tentar fechar 30 para ir na outra semana do dia 31 para o dia 1º. Ver se a gente faz a lift, né? Criar um conteúdo aí também. Quanto que se faz na Califórnia no ano novo? Fiz mil dólares em um dia de trabalho na Califórnia. Coisa linda! Porra, aplicativo é vida, caralho. Então é isso, meus amigos. Essa é a realidade, tá? Não tão realidade assim, né? Do delivery hoje aqui na Califórnia. Acho que é isso, né? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, só deixar aí. Obrigado aí vocês terem acompanhado a semana. Cansativa, vocês viram aí? 10 horinhas, 12 horinhas na rua. Tá bem diferente, né? Cheguei aqui, era 6 horinhas, 8 horinhas, trezentinho no bolso. Beijo e um abraço. Hoje em dia, meu amigo, que ia ralar muito. E muito mais gente chegando aí, viu? Muita gente. Parece que realmente, né? Sem querer falar muito de política, né? Mas o nosso querido presidente abriu as porteiras, meu irmão. E os Estados Unidos tá ladeira abaixo. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, é isso. Até o próximo vídeo. Amanhã começaremos uma nova semana. Abraço!